Perdi a hora mais uma vez Irama a noite é quase seis Eu tô chapado mais uma vez Falei pra ela ficar, ela disse talvez Mas no final de tudo ela ficou outra vez E no final de tudo, tudo acabou na cama Porque é sem drama, a noite só acaba quando a gente transa Desculpe a desligância, mas faz parte da trama Não faz parte da dança Tanto que eu nem sei dançar, linda Tô fazendo uns corre pra gente se aproximar Mas sem sufoco, muito espaço é pouco Eu já fiz tanta letra que eu já tô ficando rouco Tudo pra quando eu te ver eu cantar E te encantar E te contar Que minhas track tão ficando louca Desde que eu beijei tua boca e tirei tua roupa louca Se cê quiser cê pode perguntar E pros meus manos se eu não falei de tu essa semana toda Amor não é coisa de quem faz app, eu sei mais Amor não é lá o que nós temos Sabemos sim, deixemos assim Talvez eles pensando assim Eles não entendem botar fim e quem diria Tenho até medo de perder Mesmo eu sempre sem simpatia e você sem paciência Cê fez eu começar a beber demais pra entender Mas eu sempre bebi demais Então isso nem fez diferença Talvez foi só uma desculpa pra explicar minha ausência Eu vi tanta gente juntar por carência Mas o mundo é louco, eu boto isso em canções Nós é louco, eu te encontrei Não por coincidência Então deixa eu te levar pra outro lugar Onde só tem a gente Nossa mente se encaixa em casa Como vertentes Então deixa eu te levar pra outro lugar Onde só tem a gente Nossa mente se encaixa em casa Como vertentes Eu falei pra não insistir que eu tenho asas pra voar Mas cê foi atrás de Icaro para me alcançar Te prometi o mundo só pra ver o teu sorriso Mas cê sabe, sou vagabundo e não assumo compromisso Por mais que eu tente parecer omisso Quando eu me envolvi contigo eu assumi o risco Cê me fez acreditar no verdadeiro amor Tu me levou ao paraíso e no inferno me largou Lembro das vezes que eu te fiz chorar Mas no final das confusões voltava a me amar Era briga atrás de briga e não tinha caô Terminava com tu gemendo e me chamando de amor Cara de anjo mais na cama É o próprio demônio Me deixava sem ar e elevava meus hormônios Segura minha mão e aproveita meu tesão Que quando a trans acabar as promessas também vão Desculpa gata, eu nunca quis te machucar Mas meu caso com amor é te empurcar ser sem cura Então deixa eu te levar pra outro lugar Onde só tem a gente, nossa mente se encaixa e case como vertentes Então deixa eu te levar pra outro lugar Onde só tem a gente, nossa mente se encaixa e case como vertentes Eu te levaro pra outro lugar Eu te levaro pra outro lugar Eu te levaro Eu te levaro pra outro lugar Eu te levaro pra outro lugar